E aí pessoal, tudo em Sigma? Eu sou o Marcos e vou passar para vocês hoje algumas dicas de edição. Algumas dicas preciosas de edição. Inicialmente nós vamos falar de Adobe Premiere, mas em breve vamos falar de outras ferramentas também. Vamos para as dicas. A primeira delas é uma dica de edição para melhorar sua performance, para que você adeque o seu timeline ao seu clipe. Muita gente erra já no início do projeto, acaba perdendo muito tempo de edição e degradando até o seu material. Vamos ver como é que funciona. Temos aqui, estamos aqui no software de edição, e é muito frequente a gente observar, editor, até editor com experiência, editar com o timeline vermelho. Com o timeline vermelho, isso significa, você colocou um vídeo, timeline vermelho, significa que os settings estão trocados. Então você vai gastar render, você está eventualmente até degradando a qualidade da imagem. Eu vou simular isso aqui. Eu vou criar uma sequência nova aqui, uma nova sequência neste projeto, uma sequência do jeito que eu estou acostumado a trabalhar aqui. Vamos imaginar aqui, um AVC intra 1080 e 60. Está ok? Um AVC HD. Vamos chamar isso aqui de dica número 1. Então vamos criar essa sequência assim, AVC HD. Essa sequência está sendo aguardada para AVC HD, correto? Então vamos imaginar que o meu material aqui não está em AVC HD, ele está em um outro formato. Eu sei que ele está em outro formato. Porém, eu vou jogar aqui para o timeline, assim que a maioria de vocês fazem. Joguei para o timeline, ele até te avisa. Olha como o Premiere é bonitinho. Ele te avisa. Está dizendo que não combina, que o clipe não combina com a sequência. Então se você pode manter a sequência ou mudar. Se você mudar, aí sim, ele vai adequar a sequência certinha aqui. Isso é uma coisa que você pode fazer. A segunda coisa seria você usar, está vendo, este New Beam aqui. Ele é muito útil. Eu vou falar muito dele, muitas dicas sobre ele. Se você pegar e simplesmente arrastar esse vídeo para cá, ele já cria automaticamente uma sequência nova e já joga o vídeo para dentro da sequência. Com o nome do material aqui, com o nome do movizinho. Certo? Então isso são duas maneiras de você não deixar aquele... Qual seria a forma incorreta? Se eu pegar este material aqui, se eu pegar um material que está... Por exemplo, este material aqui está diferente desta sequência. Se eu jogar ele para cá, vai ficar vermelho. Isso que eu me referia. Este timeline vermelho aqui, que eu vejo às vezes, vou visitar um cliente, etc. Passo pela sala de edição, dou uma olhadinha assim. Às vezes eu vejo o projeto inteiro vermelho assim. Dá uma vontade de ir lá e falar. Cuidado com isso. Então observe a sequência, observe as características do seu vídeo e faça uma sequência de acordo com o vídeo que você vai editar. Isso vai evitar esse timeline vermelho aqui. Vai acelerar a sua edição e com certeza manter a qualidade ou até elevar a qualidade do material editado, tá? Muitas vezes quando você manda renderizar esse material aqui, a sequência que está aqui pode realmente degradar o seu vídeo, tá bom? Essa foi a dica. Muito bem. Essa foi a primeira dica, a primeira de muitas dicas. E aproveito para convidá-los. Essas dicas que nós estamos passando, isso e muito mais, você vai ver no nosso curso de edição de 8 horas. Você que não sabe editar, você vem aqui e em um dia você aprende a editar com técnica, com dicas, com atalhos. Tá? Então, tá convidado, hein? Vem fazer o nosso treinamento. O principal, é o principal mesmo. O principal. Esqueci o que eu ia falar.